O Big Brother Brasil 23 já está batendo na nossa porta. Falta pouco para entrarmos na casa mais vigiada do Brasil e vivermos intensas emoções com os brothers e sisters do reality. Mas afinal, quem são os famosos que ocuparão o camarote? A lista ainda não está 100% certa, mas alguns nomes já estão sendo comentados. O público está sempre de olho em tudo o que acontece no mundo das celebridades e não deixa passar nada despercebido. A cantora sertaneja Paula Fernandes é uma das artistas que tem ganhado força nas especulações. Inclusive, a sertaneja foi pega no pulo em uma publicação no Instagram. Na noite da última segunda-feira, dia 9 de janeiro, a cantora postou uma foto que virou piada logo de cara. O problema é que os fãs perceberam que a foto era uma montagem. A verdadeira imagem havia sido postada em agosto de 2022. Por outro lado, alguns nomes já foram revelados durante a manhã desta terça-feira, dia 10 de janeiro. A Casa de Vidro chegou com tudo. Ela está instalada no Via Park Shopping, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Quatro candidatos disputam duas vagas para participar do Big Brother Brasil 23. Manuel, Paula, Gabriel e Giovana estão confinados na Casa de Vidro. O público será responsável pela votação que vai definir os participantes do reality. E, claro, a web logo reagiu aos últimos acontecimentos da pré-estreia de BBB 23. A Casa de Vidro é um grande-feira de BBB 23. E aí, você já está ansioso? Para acompanhar mais uma temporada de Big Brother Brasil?